Eu desisti de ser madrinha de casamento da minha melhor amiga e como eu tô vendo uma treta que rolou aí na internet sobre a madrinha que era amiga, que não foi, eu resolvi contar a minha história porque, tipo assim, foi uma coisa que me marcou muito, mas eu não pensei que fosse uma coisa tão interessante, assim, aos olhos das outras pessoas. Eu quero contar porque eu fui taxada como fútil, que eu deixei de ir por um motivo fútil, então eu quero até saber a opinião de vocês. Se vocês acham que eu fui fútil, egoísta ou se eu fui certa. Quero começar destacando que essa pessoa que foi a noiva, nós duas éramos praticamente irmãs. A gente se conheceu com 12 anos de idade. A gente se formou juntas no ensino médio, a gente fez crisma, primeira comunhão, tudo juntas. E aí, quando eu tava com 16 anos, eu comecei a namorar um rapaz que eu vou chamar ele aqui de Sr. X, pra não expor ninguém. Grava essa informação porque é muito importante na história. Só que esse namoro com o Sr. X foi um namoro bem rápido. Eu acho que a gente ficou juntos no máximo cinco meses. Passado dois anos, essa minha amiga começou a namorar com ele. Mas ela conversou comigo tudo certinho, perguntou se eu achava ruim, se ia ficar chato. E eu falei pra ela que não tinha nada a ver, que já tinha muito tempo, eu tava namorando uma outra pessoa. E realmente, pra mim, eu não importei. Não foi problema àquela altura. Eles namoraram vários anos. Durante esses anos, a gente continuou a nossa amizade. Até então, nunca tivemos problemas por causa disso. Até que no final de 2022, eles ficaram noivos. O Sr. X pediu a minha amiga em casamento. Aquela coisa toda, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei muito feliz por ela. A gente já começou a planejar tudo. Ela falava assim pra mim que eu ia com ela escolher o vestido de casamento dela, né? Eu que ia ajudar ela a dar o veredito final em tudo. Por exemplo, nos vestidos das madrinhas, em todos esses detalhes. Eu sou maquiadora. Então, ela sempre falou que eu ia maquiar ela, sabe? Que eu ia preparar ela pro casamento. Que, tipo, a gente ia fazer tudo juntas. Beleza. Começamos a organizar algumas coisas. E ela sempre disse que queria um chá de lingerie. Que ela não queria despedida de solterna. Ela queria um chá de lingerie pra poder ganhar umas peças íntimas ali. Ela virou pra mim e falou assim, Amiga, você organiza o chá de lingerie pra mim? Você sabe que eu gosto disso, disso? Falei, claro, amiga. Né? Eu me dispus a ajudar no que eu pudesse. Beleza. Comecei a correr atrás das coisas porque eu não gosto de deixar pra em cima da hora. E aí fui organizando do jeitinho que ela gostava. E isso, aquilo. Até que eu fui fazer o orçamento dos comes e bebes. E eu mandei pra ela se aquele valor tava legal, né? Se ela achava demais. Se ela queria que eu procurasse alguma coisa mais em conta. Ela virou pra mim e falou assim, Não, amiga, você não entendeu. Você é minha melhor amiga. Você vai ser madrinha. Então, fica legal você arcar com os gastos do chá de lingerie. Gente, aquilo me pegou tão de surpresa. Eu não tava preparada pra aquilo. Naquele momento eu não tinha condições. Não tinha. Então, eu virei pra ela e falei assim, Amiga, você me pegou de surpresa. Eu pensei que eu fosse só organizar. Eu não tenho condições de pagar isso agora, não. Se você quiser que a gente faça uma coisa bem mais simplesinha. Tipo, sei lá, que eu faça um caldo, né? Uma reunião em casa. Chame as nossas amigas mais íntimas. E a gente faz um chazinho mais simples, tudo bem. Mas do jeito que a gente tava organizando, eu não tenho condições. Ela falou assim que eu poderia deixar pra lá. Eu perguntei pra ela se ela ia ficar chateada comigo. Ela falou assim que não, que nada a ver, que tava tudo bem. Só que não tava tudo bem. Passados os dias disso, ela falou assim pra mim que a cunhada dela ia organizar o chá de lingerie. E aí eu já fiquei chateada, porque eu já tava organizando tudo. Falei, poxa amiga, mas eu tô organizando. Aí ela falou assim que a cunhada dela ofereceu pra pagar. E como ela ia pagar, ela tinha o direito de organizar. Eu fiquei magoada, mas eu quis pensar no lado dela. Eu falei assim, cara, ela é minha melhor amiga, ela é a noiva, eu não vou estragar esse momento dela não. Deixa, né? Tem muitas outras coisas que eu posso participar. Mas depois dessa história, ela foi me deixando de fora de tudo. Por exemplo, o vestido de noiva, que era pra gente escolher juntas, quando eu fiquei sabendo, ela já tinha escolhido o modelo. Já tava fechado o vestido, sabe? Uma coisa que eu pedi muito pra ela, gente, eu não sou enjoada, foi a única coisa que eu pedi. Quando a gente foi falar sobre os vestidos da madrinha, das madrinhas, eu pedi muito pra ela, amiga, pelo amor de Deus. Quando você for escolher a cor, não escolhe a azul, não. Você sabe que eu detesto a azul. Eu sempre achei que eu fico horrível de azul. Gente, adivinha a cor do vestido que ela escolheu. Azul. E quando eu fui perguntar pra ela, de novo, ela colocou a cunhada. A cunhada dela pediu muito, porque a azul era uma cor especial pra ela, porque a cunhada dela achava que a azul, a azul era uma cor que dava sorte. Nessa altura, eu já não tinha mais um pingo de interesse de ser madrinha, de ir no casamento, mas eu tava tentando me manter firme. Sabe? Por ela. A todo tempo. Por ela. Faltava pouco mais de dois meses pro casamento dela. Eu falei assim, amiga, já é hora da gente fazer a prova da maquiagem, né? Vamos fazer umas duas, três maquiagens pra ver o jeito que você vai gostar, pra ter tempo de escolher e tal. Ela se mostrou super sem graça. Ela se mostrou, né? Porque eu acho que se a pessoa faz isso, é porque ela não tem consideração. E ela falou assim, então, amiga, eu decidi que eu vou fazer a maquiagem com outra pessoa. Me indicaram um maquiador que é muito bom. E não que você não seja, não. Mas eu pensei assim, que como você vai ser madrinha, não faz sentido eu maquiar com você, porque aí você não vai ter tempo de se arrumar. E aquilo foi uma das coisas que mais me machucou. Porque, tipo assim, ela sabe que é uma coisa que eu amo, né? Que eu sou maquiadora, não só peludinha, que é uma coisa que eu amo. e eu fazia muita questão de fazer a maquiagem dela. E eu, tudo bem, amiga, você tá certa, sabe? Relevando, engolindo o meu sentimento pra poder levar em consideração dela. E aí, nisso, faltavam uns 45 dias pro casamento dela. Ela manda a cunhada dela me falar, porque, gente, vocês não vão acreditar nessa parte, mas, enfim, qualquer coisa, temos provas, né? Faltavam pouco mais de 45 dias pro casamento dela. Ela mandou a cunhada dela me falar, porque ela não teve coragem, que, como eu era a melhor amiga, madrinha, e eu não pude arcar com os custos do chá de lingerie, então eu poderia servir na festa do casamento. ou seja, ia ser o seguinte, na igreja, eu ia ser madrinha, linda, bonita, lá na frente, com os outros padrinhos e madrinhas, mas na festa, eu iria descer do salto, me desmontar, tirar o meu vestido, e ir servir os convidados. Tem nada contra quem trabalha servindo. Nada contra. O problema, que eu era a melhor amiga dela, eu era madrinha, eu queria aproveitar a festa com ela, junto com os outros padrinhos e madrinhas. Poxa, eu queria dividir aquele momento com ela, e não ficar trabalhando ali, e nem ver a festa, sabe? E foi aí que eu vi, que tipo, tinha nada a ver, que ela tinha deixado a nossa amizade de canto, e eu falei pra cunhada dela, falei assim, avisa a fulana, que pode arrumar outra madrinha, que eu não vou mais. E nisso, gente, sabe por que que eu contei a história do Sr. X? Porque, ela veio reviver essa história lá, ó, uma coisa que não tinha nada a ver. Ela falou assim, que eu não quis ser madrinha dela, porque eu não superava o fato dela estar casando com um ex-namorado meu. Gente, uma coisa, absolutamente, nada a ver, nada a ver mesmo. E eu falei isso pra ela. Depois da cerimônia, do casamento e tal, ela começou a postar algumas indiretinhas, várias indiretas que eu vi, que era pra mim, ela postou assim, que uma pessoa que era muito importante na vida dela, não esteve lá no altar junto com ela por motivos fúteis, que essas horas que a gente via quem era de verdade, quem não era de verdade, mas cara, eu pergunto pra vocês, depois de tudo que ela fez, depois de engolir tantos meus sentimentos pra poder, não, é o dia especial dela, eu não vou estragar, vocês realmente acham que os motivos que me levou a não querer ser madrinha dela foram motivos fúteis? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Pra ser sincera, quando chegou no vestido azul, eu já teria desistido, porque uma amiga que é praticamente irmã da outra conhece muito bem, então com certeza ela conhecia muito bem essa questão da amiga não gostar do azul e gente, tem tantas opções de cores e ela escolher justamente o azul ali pra mim já era uma indireta de que ela não fazia mais questão que a amiga fosse madrinha. Então tipo, com certeza ela não teve, não foi motivo fútil, né, e pra mim essa amiga já tava mesmo querendo fazer a que a outra desistisse. Deixa aí a sua opinião, né, uma história bem polêmica, eu quero saber e eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque assim, cada vez o nosso cantinho cresce mais e se você quiser me enviar a sua história, é nesse e-mail que eu deixo aqui na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história. Tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!